Bom dia meu povo, vejam só, essas 4 casas construídas no ano de 1950, essas casas foram erguidas pelo arquiteto húngaro Emílio Pinto, que fez os projetos da base aérea de Fortaleza, dos castelinhos da praça do centro de artesanato Cearte, na avenida Santos Dumont. Essas quatro residências são localizadas na avenida João Pessoa, uma antiga avenida e muito conhecida das pessoas. Essas casas foram erguidas para a viúva de Plácido de Carvalho, o proprietário do palacete demolido para a construção de um supermercado na década de 1980. Três anos depois da morte de Plácido de Carvalho, os dois se casaram e viveram juntos até a morte da italiana Pierina de Rossi. Vamos, minha gente! Gente, isso é mais um vídeo do canal Felipe Almeida Só Felicidade. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de comentar e compartilhar. E assistir os vídeos até o final. Vejam, se os nossos governantes tivessem interesse de preservar alguns patrimônios históricos da nossa cidade, uma avenida como essa, que é bem movimentada, hoje um dia de... Queria eu ter a oportunidade de poder entrar nessas casas, para ver como é a divisão. dos compartimentos para mostrar para todos vocês pena que elas se encontram praticamente abandonadas não se tem conhecimento de se existe alguém morando nelas mas que são belas edificações vamos minha gente se inscreva no canal Felipe Almeida só felicidade e assistam os vídeos até o final não deixem de curtir e comentar muitas pessoas estão assistindo os vídeos e não tem feito algum comentário me ajudem a fazer o crescimento desse canal perguntem a respeito e na medida do possível eu vou trazendo as informações para vocês e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.